Fala pessoal, beleza? Pessoal, a pedido de uma inscrita, hoje nós vamos fazer um testezinho com o nosso DS250X2 da Tarampis, tá? E o nosso Bomber One de 12 polegadas de 200 RMS, pessoal. Vamos botar ele pra tocar música de racha, tá? Muito grave. A pedido de um inscrito, certo? Então o vídeo hoje vai ser muito interessante, pessoal. Fica comigo até o final, ok? Bom pessoal, e como foi o pedido da nossa inscrita? Ela pediu o seguinte, pra gente testar o DS250X2 em bridge, tá? Com o ganho dele no máximo, pra grave. E pra ver como é que vai sair o nosso Bomber One de 12 polegadas e 200 RMS, ok? Então a instalação que foi feita foi a seguinte, olha. O positivo e o negativo normal, né? Com o remote puxando pro positivo. E aqui, no positivo e no negativo, eu liguei o multímetro pra servir como voltímetro pra gente saber a voltagem que a nossa fonte vai mandar pra o nosso módulo, ok? E aqui, o nosso Bomber One ligado em bridge, ok? O fio positivo, fio negativo. Caso a impedância em 4 ohms, tá? Ele vai receber 250 RMS, ok? E aqui desse lado, o nosso ganho está no máximo, que seria o volume do módulo, tá no máximo, tá? O high pass, high pass, tá zerado, ou seja, não vai passar nadinha de médio nem de agudo, ele tá zerado. E a nossa chavezinha está em low pass, pra passar apenas grave, ok, pessoal? Então, eu vou terminar de fazer a ligação aqui e vamos ver qual é o resultado, ok? Lembrando que atendendo a pedido de uma escrita, tá? E vamos ver também como a nossa fonte da estética de 40 amperes vai se sair, ok? E na ligação, eu também fiz aquele aterramento de RCA, tá? Puxei um fiozinho do cabo RCA, entrando diretamente aqui no negativo da fonte, tá? E vou usar o controle de longa distância que está conectado ao nosso Pioneer, que está lá embaixo da mesa. Lembrando que no Pioneer, eu fiz a configuração pra ele mandar som apenas pro Bomber One, ou seja, tá certo? Ou seja, tudo vai pro nosso Bomber One, ok? Então, vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, já liguei a nossa fonte, tá? O módulo, ele está recebendo 12,83 volts, certo? Lá no Pioneer, a configuração que eu fiz, eu apenas botei todo o som pro sub, tá? Fiz a configuração todinha pro sub. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que ele vai se sair. Então, eu vou ver como é que ele vai mundial. Você vai poder Guaum g斑a um fonte de esticulação, você vai conhecer um fonte de esticulação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então ó, com o ganho no máximo e o grave no máximo pessoal Vamos graduar aqui porque senão pode queimar o nosso alto-falante, ok? Deu um cheirinho de queimada aqui, eu garanto pra vocês Mas vamos aumentar mais um pouquinho, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? É, a minha dica é, pessoal Não vou aumentar demais com o ganho no máximo Porque senão pode queimar o alto-falante, pessoal Realmente deu um cheirinho de queimado aqui Ok? Mas o alto-falante tá ok Tudo bem? Espero que tenha valido o teste aí, tá, pessoal? Mostrou pra vocês aí que ele é bem resistente Nosso módulo aguenta firme mesmo A nossa fonte também deu conta do recado E nosso Bombe One tá de parabéns, pessoal Viu? Se sabe muito bem nesse teste, ok? Espero que tenha correspondido as expectativas da nossa seguidora Que fez o pedido do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado também, pessoal Se gostou, deixa o like aí E se inscreve no canal pra dar aquela forcinha, ok? Obrigado a todos, pessoal Deus abençoe vocês E valeu Até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau